E aí galera, Heraldo Carlos Gravações na área Bom pessoal, estou passando aqui para agradecer a todos mil inscritos No nosso canal, nosso canal chegou a meta de mil inscritos depois de bastante tempo E muitos vídeos foram feitos aqui, sítio Guaribas, onde eu nasci e me criei Pessoal, obrigado a todos, muita gente sempre está assistindo, está deixando seu like E eu não poderia estar em outro lugar a não ser aqui Nesse lugar maravilhoso, nesse pedaço do Nordeste Atenção você que é nordestino como eu Mesmo que esteja em outro lugar, mas você jamais vai esquecer seu pedacinho de chão Onde você nasceu, onde você se criou com a sua família E o lugar que eu amo é esse aqui Aqui a gente está no interior de Pernambuco Esse território aqui pertence a Agrestina Fica bem na divisa Agrestina e Caruaru Vamos dar uma andadinha por aqui afora, fazer um videozinho Toda a minha infância foi aqui Você pode ver aqui, deixa eu subir o vídeo assim, ladeiroso pra caramba Mas moleque pequeno eu corria por aqui, por esses caminhos Hoje, no meu dia de folga Estou aqui com a minha mãe, meu irmão Aí, essa vilazinha aí que está passando no vídeo agora é Pé Serra É muito bem conhecida aqui Cito Furnas Esse lado de cá, mais na frente você pega Montalegre Nesse giro aqui fica Agrestina, Cupira, Panelas É só Se passar um dia nessa natureza aqui, não tem coisa melhor, meu Você volta novo, 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 é outro sistema Acabou de voar aqui do galho da árvore Aqui uma cigarra Vê só, pessoal Se liga Não tem dinheiro que pague Não adianta você chegar e vender um paraíso desse Que depois você vai sentir falta Porque por isso que tem tanta gente em depressão aí Porque passa o dia só na internet Mora num apartamento Ou mora numa casinha pequena Porque quem tem condição mora bem Quem não tem mora do jeito que as condições dá E você não tem um lugar para você sair daquela rotina Você está ferrado As pessoas nos dias de hoje não conversam mais A não ser pela internet Né? E vê só o dia Olha que vento gostoso Eu estou sentindo e vocês aí Né? Estão assistindo aí Vai Vai que vai Usando a imaginação e vendo Indica o canal para alguém Né? Você que não é inscrito e está assistindo Se inscreve E vê que lugar Um dia eu ainda tenho o sonho de fazer uma pista de volta O CROIS passando aqui Nessas serras Quem sabe, né? Isso é só o projeto Três minutos se passaram Veja só Vamos para o Cimor Andando aqui Vai a faca do agricultor Que lugar bonito A gente está no meio de dezembro Né? 2020 Esse vídeo vai ficar Nos arquivos de Heraldo Carlos Gravações Para daqui a um tempo eu assistir E lembrar desse dia maravilhoso Sertão nordestino Ai rapaz Essa árvore aqui a gente usava muito Para fazer o cabo da vassoura Aqui Que cabo de vassoura bom aqui Cabo de vassoura Cabo de roda Essa aí empena Mas não quebra Aí é forte Aqui a gente chama como cabotã Cada lugar tem seu nome Quatro minutos se passaram Vou pegar a subina agora Para esse lado de cá Ali tem uma cacimba Minador de água Deixa eu passar ali Vamos lá Chegando já E é bom assim Aqui é da onde vem a água mineral Hora de tomar sem medo Água de qualidade Não precisa Só precisa coar Porque pode ter algum Pedaço de madeira Alguma coisa Mas veja só aqui Água mineral No meio do sertão A vida brota Daquelas pedras ali Vê só Água transparente Dá para ver o chão E olha que talgado solto Mas aquela parte ali Deixa eu aproximar mais Aquela parte ali É da onde vem o minador E é dali que a gente Pegava a água Para matar a nossa sede E fazer comida Tomar banho E tudo mais Aqui no Sinto Guaribas Eu vou botar uma pausa E vou voltar o vídeo Lá de cima Daquela pedra ali Já voltemos aqui Já dei um piquezinho Já estou morrendo aqui De Respirando forte E cansado Falta de preparo físico Cheguei aqui Olha a visão Se liga na visão Meu amigo Que coisa linda Vale a pena Esses lugares altos Esses lugares altos Assim São mais lindos Que pedra bonita Tirar até uma foto Aqui Ficar na capa Vamos lá subir Vai subir para Fazer o vídeo De lá de cima De lá de cima Agora Aqui A gente pegava água Lá embaixo A gente pegava água Dali Lá de baixo Onde eu falei Para vocês Subia tudo isso Aqui Uma lata na cabeça Dez por dia Hoje em dia Todo mundo se reclamando Da vida Mas Meu amigo A vida está boa Até demais Está tão boa Que o pessoal Não está querendo viver E se mata Vocês vão ver Olha que visão Gratificante Olha Olha que lindo Você vê um pôr do sol Desse É fantástico Deixa eu descer Descer aqui E aqui está O lugar mais bonito Do Brasil Esse aqui Com certeza Que visão maravilhosa Eita Obrigado Meu Deus Mais um dia Que Deus Continua abençoando Todos os meus seguidores Do canal Geraldo Carlos Gravações Já ficando por aqui E agradecendo a todos E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Ao granito Tchau Tchau